Oi pessoal, sou eu, Agnaldo, novamente. Queria mostrar para vocês algumas ferramentas isoladas de qualidade e baratas. Elas são de boa qualidade e baratas. Essas chaves aqui, no final da década de 90, década de 80 para a década de 90, a gente isolava elas na indústria com esse vinil, que é uma mangueira de polietileno. Isso aqui, se você testar, se você testar esse material com o megômetro, você vai ver que vai dar infinito. Se você testar em uma tensão de mil volts, vai dar infinito. Isso aqui, para você usar até 220 volts, tá? Isso aqui é vinil, você compra aquelas mangueiras que você faz a parte pneumática. Não é isso que eu queria mostrar, só para vocês verem que não precisa gastar muito para ter uma ferramenta isolada. Esse jogo de chaves aqui da GEDORI, a GEDORI tem, ela fabrica na Áustria ferramentas VDE de alta qualidade. Mas são muito caras, por serem importadas, né? Mas eu não estou questionando a qualidade, são excelentes ferramentas. A GEDORI fabrica aqui no Brasil, essas chaves aqui para mil volts. Não são VDE, mas são de alta qualidade. Você compra um jogo de seis chaves dessa daqui, você vai pagar uns 80 reais. Também não é o que eu queria mostrar, tá pessoal? Só para vocês, só para vocês terem umas marcas de referências aqui, tá? A GEDORI, ou então, não sei se vai dar para vocês verem aí, essa chave Moretzon. Moretzon. É uma marca também que é bem conhecida aqui no Brasil, tá? São chaves boas para você trabalhar até 220 volts, tá? O que eu quero mostrar para vocês... São ferramentas importadas da China. O pessoal tem um preconceito da China, porque... Quando começou aqui, importava a década de 90, aqui, essas ferramentas, eram muito de má qualidade. Mas hoje a China fabrica coisas... Você tira pelos carros que eles fabricam, né? E tem indústrias muito sérias na China, tá? Senão ela não era essa potência que é hoje. Essa daqui é VDE, para 1000 volts. Muito boa. E você encontra essa ferramenta aqui, esse jogo de ferramentas. Se fosse da Virra, ou Vera, você pagaria aí 500, 600 reais, até 800 reais um jogo desse, tá? Eu paguei 100 reais. Esse jogo aqui, você encontra na AliExpress, tá? Ou então no Amazon. É sazonal, você tem que ficar pesquisando. É sazonal, às vezes entra, às vezes sai. E é a variação do dólar, né? Hoje está custando, em média, 100 reais, mas... E aí... E aí... E aí...